Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe dou a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Tira-tira-tira-tira-tira-tira Tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-tira-t Gosto muito de te ver, lianzinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você, lianzinho Para desentristecer, lianzinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando o meu olhar como um rimão O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lidou na pele e ao lé Gosto de te ver ao sol, lianzinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, lianzinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Canta Luzia Canta Luzia Canta Luzia Canta Luzia Canta Luzia